A CIDADE NO BRASIL Como é que surgiu essa ideia de tocar hardcore, thrashcore, sendo que não é um cara que veio da cena do black metal? Ah, assim, eu sempre gostei de tudo dentro do metal, assim, sabe? Ouço até hoje muito black metal, mas nunca foi uma coisa assim que eu ficasse nisso Sempre gostei de thrash, death, que é a proposta do rebote, é tentar fazer essa onda mais thrash, death com uma pegada mais moderna E eu sempre gostei desse tipo de som, sempre gostei de tudo Já, já, o lance do black metal, já tive bando de black metal, mas não tem nada a ver com a história do revólter, não se confunda Isso, o que tinha no black metal que você trabalhava, você não trouxe pra dentro do revólter? Não, assim, não tem nenhum tipo de influência, é bem diferente É claro que as influências que você tem, são as que você ou fica, né? Mas não é uma coisa evidente, no revólter não Certo, e essa formação, ela já é uma formação com bastante bagagem, com bastante experiência Tem o Rafael, que eu toco em diversas bandas, você, o Alex, como que vocês decidiram fazer essa formação? Cara, na verdade começou uma coisa, o Alex, ele tinha uma antiga banda, que é o Bob April, eu tocava em uma outra banda também E as duas bandas meio que acabaram na mesma época E a gente já tinha muita afinidade musical, já se conhecia, e a gente já tinha um plano de fazer um som junto E aí a gente foi, em 2011, assim, a gente se juntou e passou o ano inteiro compondo as músicas que estão no disco No primeiro disco da banda E aí a gente tinha um antigo baterista que já tocava com o Alex, que é o Bilman, ele tocava no Bob April Ele saiu depois do primeiro show, né? Aí tava só eu, o Alex e o Bilman fazendo as músicas no estúdio em 2011 Em 2012, aí entrou o Rafael, que a gente tava sem baixíssas, já conhecia ele daqui da cena, ele tocava em outras bandas E aí com a formação já completa, a gente começou a fazer os shows em 2012 E aí a gente começou a fazer as músicas que estão no disco, no meio disco, que é o Revolutionary Odds, que saiu em 2014 As coisas foram bem lentas, assim, né? No underground, a coisa é mais complicada de fazer E aí a gente passou em 2014, em 2015, tocando em qualquer lugar que chamava pra divulgar o disco E é isso, foi bom pra caralho com a experiência do primeiro disco E aí a gente agora tá preparando já o novo disco, a gente teve uma mudança de formação na banda Saiu o batera, entrou o novo baterista E a gente tá em estúdio trabalhando as músicas, final do ano agora a gente entra em estúdio pra gravar E ano que vem vai sair o novo disco Antes de te falar dessa mudança de formação, essa última mudança É... a vontade de tocar Hardcore já vem de muito tempo Porque quando eu morava aqui ainda, tu sempre me falava de querer tocar Hardcore A gente quase montou uma banda na verdade Sempre rolou Assim, é... na verdade quando a gente montou o Revolutionary Odds não tinha mesmo a noção do que que ia ser exatamente, sabe? Tanto que o primeiro disco é um disco meio experimental, porque você tem elementos de muita coisa que a gente ouve, assim Ele é um disco bem variado E aí, coisa que já tá... que é uma mudança que teve no disco novo, porque a gente já meio que com um... A gente foi experimentando as coisas no primeiro disco E a gente já sabe mais ou menos as coisas que funcionam melhor nas músicas E isso tá mais presente nas músicas novas, assim... Então o disco novo vai ser um disco mais contínuo, sem muita amaliação, eu acho Mas... bem mais um disco mais pesado, mais rápido, cheio de faixas mais rápidas de bateria Um disco mais técnico, eu acho E uma das mudanças radicals que teve pra esse novo disco, é que as letras vão ser em português É um disco que vai ser cantado em português É, o primeiro disco, ele foi todo em inglês Na verdade, o primeiro disco, ele tem uma música em português Só uma música? Que é Epidemia Que é justamente uma música que a gente gosta muito e que tem uma resposta, sabe? E a gente gosta muito de fazer música em português E aí surgiu a ideia pra ele, vamos fazer uma coisa diferente pro segundo disco Vamos fazer um disco todo em português E aí não quer dizer que vai continuar, ou se o próximo vai ser, enfim... Mas pra esse vai ser essa ideia E... falando do primeiro disco, com esses tantos elementos A banda se expandiu muito rápido, não só dentro do estado de Goiás Mas levou o nome de Anápolis pra boa parte do Brasil Vocês esperavam essa resposta instantânea? Não, o primeiro disco, ele... Foi um disco que foi bastante comentado, assim, né? Isso aí figurou dentro dos melhores lançamentos do ano, naquela época Entrando numa votação da Rua de Cris, foi legal E... e aí isso fez... levou a gente a participar de alguns eventos locais aqui Maiores, assim... e foi muito bom, velho Pra gente ter uma satisfação estar no palco A gente participou de alguns eventos até fora do metal, assim A gente tá lá dividindo o palco de igual, né? Pra gente... é uma honra estar fazendo isso A gente não se transformando com isso, não A gente gosta de tocar o som O público que quer ouvir Exato Quando tiver espaço, a banda tá chegando Sim, com certeza Falando agora da mudança de formação Por que que aconteceu essa saída do Yanomani Que é um cara que... ele entrou meio que bombeiro na revolta Ele entrou pra salvar a banda Se encaixou com uma luva E acabou saindo O que que aconteceu? Então, na verdade o Yanomani é nosso amigo Bem antes da banda, sabe? E ele tem uma... o Yanomani hoje ele tem uma carreira profissional na área de tatuagem Que tem até uma proporção bem grande E isso toma muito tempo dele E... é o trabalho principal dele E isso tomou o tempo que daria pra continuar com a banda Esse foi o principal fator, assim E ele teve também uns problemas de saúde e tal Mas que já tá resolvido E aí por conta principalmente de horários diferentes É que não deu pra continuar com a gente Mas é... nosso brother continua sendo, sabe? Mas foi uma saída super tranquila e tal E hoje a gente tá com um bateria novo, que é o Breno Que já tocou com a gente antes A gente fez um show aqui no Jona Dark com claustrofobia Que o Yanomani não podia tocar O cara pegou as músicas rápidas, né? Foi um show, o cara pegou todas as músicas Fez o repertório inteiro e não foi pedido Então com a saída do cara Tipo a substituição natural Foi ele que já tocava com a gente Já conhecia as músicas e tudo Com a saída tranquila e uma substituição bem fácil É mais um bombeiro que tá chegando na banda Mais um É... dessa mudança de formação O que que o Breno tá trazendo Que tá agregando pro disco do Reboto? Bom, ele é um cara que é dedicado pra caralho, né? Que tem uma técnica diferente O Yami... a gente sabia que perder o Yami ia ser difícil É... pra banda Pra achar alguém Pra poder segurar a pegada dele Que é meio... que é pesada Mas aí foi bom que a gente conseguiu um cara Que conseguiu tipo... Conseguiu pegar todas as músicas E as músicas novas, é lógico que só tem influência Só tem mudança Que é outra pegada e tal E a maior diferença que eu vejo É em termos de velocidade As músicas tão mais rápidas Tão mais fortinas, sabe? As nossas músicas eram mais variadas Mais cadenciadas E com o Breno eu vejo que Que as levadas são mais rápidas Dá tendência a ficar mais... mais rápido Mais... mais rápido Mais uma mudança boa E nesse disco, quais são as filosofias de ideias Que vão ser implantadas nessas letras? Então, a gente resolveu fazer músicas em português, cara Principalmente por conta das mensagens que a gente tenta passar, né? Com música em português você tem uma mensagem mais direta, mais clara Que em inglês é um pouco mais complicado de passar No primeiro disco as letras falam de diversos assuntos Bem variados No disco novo a gente quer falar de coisas mais... mais assim, cotidianas Mais vivenciais Sabe coisas mais... que todo mundo vive, saca? Sabe? A gente fala das nossas lutas diárias mesmo Do nosso corre Que você tá num mundo cheio de problemas E você tem que, sabe, sobreviver ao meio ao caos E todo dia você tem que acordar e lutar pra sobreviver a essas coisas, olha Fala desses assuntos, mas é muito variado Os temas são bem variados A gente tem música que vai falar sobre assuntos como violência doméstica Assuntos como uso de drogas, problemas sociais Cara, a gente tá procurando falar coisas mais próximas da gente Sem muita ficção, sem muita coisa inexistente, sabe? Esse é o principal ponto de mudança E as ideias que a gente tem atualmente com a temática lírica é essa E pra você, como que é, em 4 anos, a banda se tornar uma referência no cenário goiano? Pô, pra gente é, pô, satisfação, né? A gente faz uma puta correria, dá o sangue pra essa porra, velho, sabe? É mó difícil ser uma banda de metal pesado, independente Sem muito dinheiro pra investir E fazer muita correria pra poder fazer a coisa acontecer E Anápolis é uma cena pequena Apesar de ser uma cidade que não é muito grande, não é muito pequena Tem uma cena média E a gente faz o corre pra cena também se fortalecer, sabe? A gente faz de tudo Vão correria, organiza eventos Chama as bandas pra vim Faz o intercâmbio Vai lá Onde chama a gente, a gente vai Então a gente faz a correria, né? Cada um da sua maneira E quem dá do certo, a gente se diverte É isso A banda, ela já tocou em Minas Gerais E toca muito no Distrito Federal Esse segundo semestre, ano que entra Vocês esperam se expandir mais no país? Sim, eu acho que o disco novo vai trazer isso Justamente por ser um momento Você vê que o metal em português no Brasil cresceu muito, né? Nos últimos anos E a gente meio que começou A gente nasceu nesse crescimento aí recente Foi quando começou a banda E a gente já faz música em português A gente espera que com isso a gente consiga um espaço maior, né? Fora desse eixo Goiás-DF aqui Minas que é perto A gente pretende sim Se surgir os convites A gente vai Certo E qual que é a mensagem que você deixa pra galera aí Que vai assistir a entrevista no final? Deixa os contatos da Revolta também pra todo mundo E aí galera do Cultura e Peso Valeu aí todo mundo que tá conferindo aí Parabéns galera pelo trabalho do caralho E quem quiser conhecer mais sobre Revolta Já acessem as redes sociais Revolta de Oficial tá no YouTube No YouTube tem o nosso videoclip oficial que a gente lançou E acompanha aí logo mais sem novidade Música nova E é isso aí A gente se encontra por aí uma hora Valeu Valeu Revolta